Oi pessoal, tudo bem? Então, vou estar fazendo uma pequena demonstração dessa sanduicheira Grill 2 em 1, 3 em 1 ou 4 em 1, porque ela dá para fazer várias coisas. Eu comprei essa sanduicheira online no site das lojas americanas, foi entregue dentro do prazo, ela veio em sua embalagem padrão sem nenhuma proteção extra. Eu paguei cerca de R$119,00 mais o frete de R$21,99, não passou de R$150,00 eu comprei parcelado com o cartão de crédito e comprei para agregar aqui outros equipamentos que eu tenho elétrico, anteriormente eu criei esses aparelhos longe da minha casa, mas como eu montei um sistema de energia solar off-grid, eu estou conseguindo utilizar esses aparelhos, alguns deles como o iFry, eu ligo individual no sistema devido ao consumo, mas a sanduicheira, panela de arroz, cafeteira, eu consigo interligar com a casa e comprei essa sanduicheira porque eu achei que estava com preço bem legal, apesar de ter uma sanduicheira, uma sanduicheira não serve muito nessa questão de grill, para assar, fritar, a sanduicheira é só sanduicheira mesmo, aquela ideal é só assar pão, basicamente isso, e esse modelo aqui, você consegue fazer outras coisas, mas aquela sanduicheira tem a potência de 750, se eu não me engano, essa aqui é 800, 800, 850, é um pouquinho a mais, mas eu consigo utilizar em conjunto com a casa, não com outro aparelho, a não ser que seja só a panela de arroz, mas tem a máquina de lavar, tem a geladeira, a minha que é frost-free, tem pico, isso é meio complexo para você ligar no sistema de energia solar off-grid, e eu só comprei porque eu tenho esse sistema, se fosse para ligar na luz, eu preferia usar o gás, e a intenção maior aqui também é economizar o gás, antes meu gás durava cerca de dois meses, agora já estou conseguindo passar de quatro meses, já dobrei, e utilizando essas panelas, eu acho que também, na questão do Wi-Fi, além de economizar o gás, também economiza óleo, a comida fica mais saudável, e vou passar a utilizar esse grill, porque eu já vi na internet, tem muita gente utilizando, tem modelos da mesma marca, semelhante a esse aqui, creio eu que a inovação foi só a cor aqui do grill, porque em cima é grill, embaixo é chapa lisa, está escrito aqui, e você tem que virar o alimento, para criar esses frisos aqui, não pode virar a sanduicheira ou o grill, né, e da marca Britânia, esse modelo aqui, Golden, né, aqui está falando nova linha, eu acho que o diferencial é somente a pintura, creio que não muda a chapa com relação às outras, que tem acho que preta, vermelha, enfim, né, e aqui a subdescrição, é uma sanduicheira dois em um, o grill é a parte superior, a parte de cima, tanto embaixo quanto em cima, esquenta, idêntico à sanduicheira, né, e ela é compacta, aqui fala que é compacta, mas eu acho que ela é pequena mesmo, é em aço e inox, e tem a garantia aqui de um ano, aqui a parte de cima, aqui tem os detalhes dos alimentos que você pode fazer, mas tem outras coisas, né, ovo, panqueta, é aqui ó, hambúrguer, peixe, frango, verdura, pão, carne, o outro lado, a princípio é idêntico, esse outro lado aqui é a nota fiscal resumida que veio colado na caixa, e é basicamente isso, esse modelo aqui, eu comprei para ligar na tensão de 127, 220 certamente diminui um pouco a corrente, né, veio com manual, manual, eu já tenho certo conhecimento, né, essa sanduicheira aqui eu já consertei três vezes, fusível, mau contato, emendei o fio, a sanduicheira aqui eu utilizo bastante, e aqui ó, ela vem envelopada nesse saco, ela já vem montada, né, para o uso, vou tirar esse barbante aqui dela, ela é bem pequenininha, quase o mesmo tamanho da sanduicheira, aqui ó, um pouquinho maior, devido a essa alça aqui, e é esse aqui ó, 127, aqui é o espécie, já é fixo, aparentemente, acho que é um plástico, aqui é a alimentação, né, para a parte da chapa superior, a tomada já é nesse novo padrão, a princípio é 10A, Então pessoal, aqui está a sanduicheira normal, aqui essa nova sanduicheira grill, são bem semelhantes, aqui por trás da sanduicheira normal, ó, por trás dessa sanduicheira grill, esquenta tanto na parte de baixo, quanto na parte de cima, assim como na sanduicheira, só que essa sanduicheira é 750 watts, em 127, essa aqui é 850, esquenta um pouco mais, e o seu sistema é mecânico, né, provavelmente ela utiliza aquela lâmina, pois essa sanduicheira utiliza cafeteira, panela de arroz, só que a panela de arroz, quando ela atinge a temperatura máxima, ela se desliga, essa sanduicheira grill e essa normal, cafeteira, chaleira e o fogão, eles não se desligam, né, você tem que fazer o desligamento tirando da tomada, ou no caso aqui do fogão elétrico, né, desligando nesse botão, né, e se você deixar ligado na tomada, ela vai ficar ligando e desligando intermitente, né, ela atinge uma certa temperatura aqui, regulada, provavelmente na lâmina, né, quando atinge aquela temperatura, ela se desliga, esfriou, ela volta a religar, né, e para desligar, só soltando da tomada, não tem botão, assim como a sanduicheira, entre outros aparelhos, né, que tem esse funcionamento. Só panela de arroz é frio, né, que você programa o tempo, aí ao finalizar ela se desliga sozinha. Panela de arroz também, a resistência de todos são semelhantes, só o que muda, né, é essa potência, e apesar daqui ser 850, né, 0,85 kW, ele não fica ligado uma hora, né, fazendo assim, ele não tem um consumo de kWh, né, o consumo é menor, mas com relação, assim, instantâneo, o que é o que me interessa, né, para poder eu ligar no meu sistema de energia solar off-grid, corresponde a esses 850 watts. Apesar de ter o tamanho semelhante, essa aqui é um pouquinho maior interno, né, devido ter menos borda, ó, a sanduicheira normal, cerca de 20 centímetros, 20 por... por 12, né, o grill aqui, ó, 23, calma aí, 22,5, né, por... 14, 14 no máximo, mas cabe dois pães, tranquilamente, né, e... aqui, ó, fica mais apertado, né, essa aqui, tem esse gancho aqui, no caso de pão dá para apertar, né, essa aqui também tem esse gancho, mas isso aqui é só para transporte, ou caso queira guardar, né, para não deixar aberto, pois essa alça só fica na parte de cima, se pegar ela assim, né, ela tende a abrir. já fixando aqui o gancho, esse ganchinho aqui, ó, ela fica, se você consegue transportar ou guardar, né, e aqui, essa etiqueta está falando que, ao utilizar a primeira vez, pode inalar a fumaça aqui, soltar uma fumacinha, né, e, enfim, essa parte de cima, ela é meio que esse imóvel, né, ela tem uma certa articulação, porque conforme o alimento que você colocar, né, ela tenta se adequar para assim assar, com uma certa facilidade, né, e... é basicamente isso, que é a parte de baixo, é, acho que isso aqui é para enrolar o fio, mas eu prefiro não enrolar, eu prefiro deixar o fio solto mesmo, porque se você ficar fazendo isso continuamente, o fio tende a partir dessa sanduicheira, eu já emendei o fio por causa disso, arrebentou bem aqui, próximo à entrada, né, e, enfim, esse aí é o visual dela, é, acho que ela é toda em plástico, a princípio é um black piano, similar àquele ali da sanduicheira normal, e aqui tem um metal fino, né, é bem semelhante ali à cafeteira, ó, e é isso, não tem mistério, não tem mistério, não tem mistério, e acho que é indicado utilizar esse tipo, né, de colher ou espátula para mexer aqui seus alimentos, não, porque se botar um garfo normal, uma faca, né, vai acabar arranhando, né, eu acho que se arranhar isso aqui, ele deixa de, deixa, não, ele começa a grudar, né, os alimentos, e é pelo menos isso que eu acho, né, agora tem que ver ela aqui na prática, na prática, né, como é que é o funcionamento. Então, pessoal, seguindo algumas dicas que eu vi na internet, a primeira utilização, né, ou antes de utilizar, tem que passar um pouquinho de margarina na chapa, tanto na parte de baixo, quanto na parte de cima, e ligar ela aí cerca de dois minutinhos, né, para, assim por dizer, sei lá, sei lá, né, enfim, eu prefiro não arriscar e vou fazer esse procedimento, eu iria aqui utilizando um adaptador, porque essa tomada é três pinos, e o fio aqui é um fio de 75 milímetros, para a sanduicheira aguenta de boa, né, se fosse em 220 ficaria melhor, mas essa Airfryer 1250 watts em 127, utiliza o mesmo fio, 0,75 milímetros, para a Airfryer o fio é fino, né, tomadinha de 10, a tomada até que fica ali meio que equivalente, né, mas para ligar certos aparelhos, o ideal é ter um fio grosso, né, e uma tomada de 20, mas aqui no caso da sanduicheira, está dentro dos padrões, né, já liguei aqui, e já está bem quente, né, e a luz permanece ligada, liguei na energia solar, em conjunto com a geladeira, a geladeira está ligada, e toda a casa está funcionando de boa, né, aqui, então pessoal, vou fazer o teste aqui na prática, com esse empanado, né, geralmente por mês, eu compro uns 25 empanados, compro uma caixa de hambúrguer, 2 quilos de salsichão, 2 quilos de salsicha, carne, né, frango também, asa, isso aqui, fica show de bola para fazer na Airfryer, só que a Airfryer puxa muito, mas geralmente eu utilizo a Airfryer independente, e a sanduicheira eu consigo utilizar em conjunto com a casa, né, e para assar hambúrguer e empanado junto, eu acho que fica ruim na questão aqui do hambúrguer ser fino, né, porque a chapa vai pegar e vai apoiar aqui no empanado, e no hambúrguer, na parte de cima não, só vai ficar assando na parte de baixo, mas acho que dá para assar também, né, e esse tipo de empanado, eu creio eu que caiba 3 assim, né, 2 assim e 1 aqui, né, eu vou colocar aqui, e vou ligar, né, para assar esses empanados, mas esqueci aqui, primeiro eu vou passar um pouquinho de margarina, tanto na parte de cima, quanto na de baixo, vou colocar também um pouquinho de azeite, e é isso aí, né, na parte de cima não pode passar muito, porque senão escorre, eu vou colocar aqui, eu acho que só cabe, 2, acho que 3 também, é, coube basicamente certinho, aqui ele vai arriar e vai apoiar, ela é articulada aqui, essa parte de cima, né, eu vou ligar aqui, na energia, e eu vou ver se ele consegue assar, normalmente, então pessoal, já se passou aí cerca de 3 minutos, eu ainda não virei, ele esquenta a princípio rápido, mas se o alimento estiver congelado, isso pode alterar o tempo, e quanto maior a potência, certamente vai fazer, ou vai esquentar mais rápido, o seu alimento, o empanado aqui está show de bola, vou tentar virar aqui, a parte de baixo ficou, o açô também, e a parte de cima ficou com essas marquinhas, que é, ao virar, agora ele vai, vai encostar essa parte aqui do grill, e eu vou deixar mais um tempo, desligou a luzinha, e vou esperar finalizar, então pessoal, vou desligar a sanduicheira, assou o empanado, eu já virei aqui algumas vezes, e creio eu que estou economizando, óleo e papel, porque aqui, a princípio ele fica sequinho, e eu coloquei um pouquinho de margarina e azeite, para não ficar muito seco, é interessante virar, para ele pegar aqui a parte do grill, e a parte da chapa, e tem que manter ela fechada, para se preparar, o seu alimento mais rapidamente, e por esse empanado estar congelado, ele demorou mais um pouquinho, mas eu acho que está normal, e vai me atender aqui de boa, para fazer empanado entre outros alimentos, então pessoal, empanado ficou show de bola, e para assar, ou fritar assim, dois alimentos, que não coincide na espessura, o mais fino vai acabar, assando só a parte de baixo, tipo aqui, o salsichão e o hambúrguer, vai encostar no salsichão, e o hambúrguer vai ficar solto, assando só a parte de baixo, então vou fazer um teste aqui, passar esse hambúrguer também, creio eu que está encostando no hambúrguer, ou não, acho que o hambúrguer, ele pega o assa só na parte de baixo, a parte de cima, aparentemente não está encostando, mas se ele for muito fino, creio eu que não encoste, e olhem aí, fazendo uma fumaça, o ideal é usar para fritura do lado de fora, mas está assando o hambúrguer, olha o óleo, muito óleo da carne, e após acabar de utilizar, não esperar esfriar um pouquinho, passar um papel toalha, para limpar e guardar, então pessoal, essa sanduicheira, eu ligo aqui, nesse sistema de energia solar off grid, sisteminha complexo, para ligar esse tipo de aparelho, que utiliza resistência e motores, devido ao pico, se você ligar um aparelho, de certa potência, e ligar a geladeira, ou uma bomba d'água, o pico ali, pode comprometer, e levar a queima do inversor, então por isso, que eu revezo, e tenho um sistema aqui, de proteção, para poder interligar, e utilizar esses aparelhos, com segurança, sem comprometer, todo o sistema, e enfim, essa sanduicheira, puxa cerca de, 6.15 A, depende da tensão, pode variar, então nesse momento aqui, 6.15 A média, Amperes, nesse momento, a minha geladeira, está ligada, em conjunto com a casa, está puxando, cerca de 2.4 Amperes, vou ligar aqui, a sanduicheira, olhem aqui, vai aumentar o consumo, foi para 8.3 Amperes, AC em 127, a sanduicheira está ligada, está consumindo, da bateria, em DC aqui, 48 Amperes, nessa tensão aí, e fazendo assim, eu consigo utilizar, essa sanduicheira, entre outros aparelhos, em conjunto com a casa, em conjunto com a geladeira, a máquina de lavar, mas certamente, a Airfryer, a panela de pressão elétrica, eu desligo a geladeira, não ligo a máquina de lavar, e fazendo assim, eu consigo utilizar, esse sistema, e utilizar, essas panelas elétricas, na intenção, de economizar energia, gás, óleo, e papel toalha, e enfim, é isso aí, que eu tenho para mostrar, e compartilhar com vocês, link desse produto, desse projeto, entre outras situações, vou estar deixando aqui abaixo, na descrição, valeu galera, um grande abraço, e aí, 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 e aí,